Uma série com um tio de chapéu. Então a ideia é o seguinte, essa série é com o Shakhtar Donetsk. Eu escolhi o Shakhtar Donetsk porque ele se encaixa no que eu quero construir. Não é um time, né? O Shakhtar Donetsk, ele é conhecido por um time por ter muitos brasileiros, né? Há muitos jogadores brasileiros do Shakhtar Donetsk, né? Ou ele é o Benfica. O Benfica também é um time que poderia ser construído essa série. Então, como na Ucrânia não tem a liga da Ucrânia, né? Aí eu peguei o Shakhtar Donetsk e joguei. Eu peguei o Shakhtar Donetsk e joguei na segunda divisão da Alemanha. Joguei na segunda divisão da Alemanha porque é onde tem menos time. São 18 times, as outras de mais liga tem mais time. Aí são mais jogos aqui. E essa série vai ter duração de um mês. A ideia é contratar só jogadores brasileiros e eu vou revelar jogadores da Brássia só ucranianos. A primeira coisa que eu vou fazer é contratar um olheiro simples. Que é o Bélgico. O Belga. Belga. Ou o francês. Eu nunca ouvi um francês. Acho que eu vou pegar esse olheiro francês aqui. E vou mandar ele pra Ucrânia, né? Três meses. Eu quero primeiramente um goleiro. Quando chegar o goleiro, aí eu chamo de volta e mando pra trazer pro habilidoso. Então essas aqui são as instruções dos olheiros. O primeiro olheiro aqui eu botei pra ele procurar alas rápidos. Que é ME e MD. São rápidos isso aqui, né? Correr e aí até o fundo tocar pra trás. O segundo olheiro eu botei com a instrução de meia central, tá ligado? Aí motorzinho pra ele construir, ser rápido e dar boas espacias, essas paradas aí. E como é meia central, ele pode ser meia armador e volante, caso queira. E laterais rápidos, tanto esquerdo como direito. Os zagueiros eu boto sempre rápido. Ok, né? O zagueiro que corre 30. Não vai segurar a ribapeira. Jogadores rápidos, atacantes. Ah, e outra coisa. Essa série vai levar um mês. Que é o tempo que fecha a janela de transferência. Quando fechar a janela de transferência. Aí provavelmente o FIFA vem com a atualização dos jogadores que mudaram de clube. Aí eu vou e mudo ali. Aí eu mudo a próximo... Aí o próximo... O modo carreira será com outro clube. Provavelmente com jogadores já... Automaticamente cada um em seus times novos. Ou os que tiver nos seus times mesmo continua lá. Chegamos a final do torneio pré-temporada. Mas... Perdi nos pênaltis. Não tá o placar, mas foi 2x2 no tempo normal. E como não tem prorrogação no torneio pré-temporada. Aí foi por os pênaltis e eu perdi nos pênaltis. Aí a gente conseguiu passar de... O primeiro jogo, quando eu tava conhecendo o time, foi 1x0 pro time adversário lá. Que não sei o nome qual é. Aí no segundo... No segundo jogo, deu uma melhorada de leves empatei. No terceiro jogo, foi uma goleada. Aí a gente foi pras semifinais. Nas semifinais foi outra goleada. Nas finais empatou 2x2. Só que não tá mais no placar. E a gente perde nos pênaltis foi triste. Porque eu acertei a trave e o goleiro acabou do lado. Sobre contratações. Tem 3 jogadores que eu vou contratar. Que é 1... Esse aqui eu não sei se vem. Porque a gente tá na 3ª divisão. Mas... Já acertei os valores. 1x6. 1x6. E 1x5. Provavelmente eu não tenho dinheiro pra contratar os 3. Então... Principalmente a gente precisa... Do MC e do atacante. Então eu vou atrás de João Pedro. E... Mateus Henrique. E pra quem não tá entendendo. Só vou contratar jogadores brasileiros. E jogadores da base que vão ser revelados. Vai ser tudo crâniano. Consegui contratar os 3 jogadores. Do atacante. Porque se ficar... Ele vai receber de salário. É... O... O zagueiro. Também chegou. 20k de salário. Diminuir. E o outro também chegou com 20k de salário. Também consegui diminuir o salário dele atual. Chegaram os 3 contratações. Que eram os 3 jogadores justamente que faltavam. Eu mandando um olheiro novamente pra Ucrânia. Ele vai procurar jogadores habilitoso. Esse é o time titular. E esse é o time reserva. E eu acho que eu vou emprestar os 5 partidas no episódio de hoje. Eu acho que da Lê. Eu não sei se vai ter jogo da Copa. Não ter jogo da... Do... Daí 5 partidas. Então... Eu vou deixar... Os gols. E... Talvez os melhores momentos. Mas provavelmente os gols. Primeira partida. E aí... Só vamos. Os dois vão andar nos pontos 3 pontos. E aí... 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 Obrigado. Solomão, Traoré, bola bem enviada. Gol! Para ganhar o jogo, no finalzinho, Caio Ribeiro. Que jogo, Vuga. A partida parecia caminhar para o empate. Mudou tudo agora e falta pouco. Consegue o desarme. Traoré. É só fazer! Atenção, bate agora! Gol! Do Shakhtar! Itaí o replay. Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada para trás. Dali, não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. Segunda parteira. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí ele não se intimidou com a marcação, não. Finalizou e mandou para o gol. Sabe o cruzamento. Manda para trás, pode ser bom. Gol! Mais um! Aumentam a diferença no placar para dois gols. Estão jogando para matar o jogo. Itaí o replay. Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada para trás. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. Tem campo, vai conduzindo. É agora! Gol! É a do Shakhtar! Tá com a guarda baixa. Leva mais um gol. Nenhum sinal de reação, Caio Ribeiro. Tá uma bagulha. Partida pela Copa. Terceira partida. E essa é pela Copa. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. David Neres recebe. Bateu! Gol! Quase que estourando o relógio. Para passar a frente no placar no finalzinho. Que jogaço. Vamos ver se esse gol define a vitória. Reta final com muita emoção. O gol da persistência. Caio, olha lá o relógio. Nos acréscimos. Vilani, só um desastre. Um apagão na defesa para tirar a vitória deles agora. Quarta partida do episódio. Quarta partida do episódio. E essa partida... A bola não é agora para empatar. Gol! Para deixar tudo igual. Pressão alta que funciona cada vez mais no futebol. Uma bobagem dessas na saída de bola e já era. É bola para o fundo do gol. Última partida do episódio de hoje. Time titular e vamos para cima sem mais dois. O Shakhtar segue no lance. Enfiou. Bola rápida. Para fazer e desempatar. Para no goleiro. Olha só o rebote. É gol! Gol! Sai o zero do placar. Cai o gol de quem já estava martelando há algum tempo, amigo. Estava assim, Vilani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. O Manchester City confirmou que abriu os cofres. Finalmente anunciou a contratação. Acho que é uma boa contratação, Guilherme. Quero ver! No travessão! Está viva! Gol! Para aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Não é para qualquer um. Que voleio foi esse, Caio! Voleio sensacional. Qualquer outro jogador ia tentar dominar essa bola. Traorê. Bola em profundidade! Que passe a atenção! Gol! 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 E está aí o replay. Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada para trás. E aí ele não se intimidou com a marcação, não. Finalizou e mandou para o gol. Está dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico... Então é isso. Encerro o episódio com a tabela. Estamos atualmente em terceiro. Com grande chance de assumir a liderança. Um empate. Três vitórias seguidas. Mais três vitórias, né? Perca o próximo episódio. Que será mais cinco partidas e rumo à Bundesliga.